Sim, sim, afetou porque foi um momento que eu estive pior, né, mentalmente aqui dentro desse período que eu tô no Flamengo, né, tive um momento muito difícil porque eu não via tendo sequência, não via jogando muito tempo e aquela não entrada também contra o Atlético Mineiro, que eu não fiquei no banco na final da Supercopa, né, aquilo ali foi muito, né, fiquei muito frustrado na época. Acabou que afetou dentro de campo, né, eu vinha pros treinos, pros jogos e acabava pensando que não daria certo, né, tipo, pô, não vai dar certo aqui no Flamengo e tal. Esse era o pensamento que eu tinha, né, porque eu tava mentalmente, né, que é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, que é o mental, o emocional, eu tinha perdido naquela época. Então eu vinha pros treinos meio abatido, meio pra baixo e isso acaba, né, perdendo rendimento dentro de campo. Então, me afetou muito, mas eu consegui superar aquilo e hoje eu me sinto um cara muito mais forte mentalmente e superei aquele momento difícil. É, sem dúvida nenhuma, Deus me deu muita força, né, minha fé em Deus, né, me deu força todos os dias pra levantar e superar aquilo, né, e também, né, minha família, né, que sempre tá do meu lado, meus amigos, minha namorada, tiveram me dando força naquele momento difícil, né, então eu consegui superar aquilo, né, junto com eles e hoje, como eu falei, né, me sinto orgulhoso porque eu superei aquele momento difícil, né, e hoje eu me sinto um cara muito mais amadurecido, muito mais forte. Então, naquele momento passou, né, na minha cabeça de que eu precisava, né, jogar, eu tô sempre querendo jogar, sempre querendo mostrar o meu trabalho, porque eu sei que eu tenho, né, capacidade de chegar muito longe, então eu pensava, pô, não vai dar certo, eu tenho que, na janela, vou ter que ver o melhor pra mim, vou ter que ver o melhor na minha carreira, né, e aquele momento eu pensava isso porque eu tava fraco mentalmente, como eu falei, né, tinha perdido aquilo que eu tenho hoje de melhor, né, então passou pela minha cabeça de que eu precisava jogar, precisava de uma oportunidade, mas graças a Deus hoje eu tô podendo ter essa sequência. Tinha muita gente querendo falar por mim, né, querendo falar o que eu devia fazer ou não na minha carreira, e isso aí não me afeta em nada, sabe, eu penso no que é melhor pra mim, sabe, eu não me interfiro com elogios, né, com críticas, nem com opiniões, assim, né, externas. Claro que as pessoas querem ver meu bem, querem ver eu jogando assim como eu também quero, mas era mais pra desabafar mesmo por isso, porque tinha muita gente querendo falar por mim, né, então eu precisei fazer naquele momento aquele desabafo pra as pessoas que estavam querendo citar o que eu deveria fazer ou não, né. Nunca teve a diretoria, né, não liberou, eu aqui no Flamengo sempre tive isso comigo, né, só vou fazer algo a partir do momento que o Flamengo libere ou não, né, então foi de clube pra clube. Uau!